Bom, gente, Tela Viva. Finalmente. Está super agradável o tempo, está gostoso. O calor está suficiente, tem ventinho. Olha essa praia, não está tão cheia. O mar é lindo aqui, a cor do mar é maravilhosa. A cor desse mar. Aqui eu estou em um lugar altinho, tem uma manchonete, tem uma panorama. Ah, a cerveja daqui é a Gold Star. Aqui é a Marina. Eu estou adorando esse lugar aí. Não está tão cheio, mas eu gosto. Enfim, o que mais que tem aqui de bom? Agora eu vou começar para lá. À direita, a praia do Gordon. Quer dizer, agora estou à direita, tá? Bem-vindo a Tela Viva. Baruá, Baruá e Tela Viva. Baruá, 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 Baruá